O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo de coisa, ele é um comerciante. Como qualquer outro. Que leva as pessoas pra cadeia ou pro cemitério, né? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai pra cadeia. Toma quatro garrafas de cerveja e você vai ver se você não bate o carro, você vira um super-homem na marginal. Ele não vai tirar a cadeia. O filho dele não vai ficar manchado como o filho desse presidiário. O que faz mais mal? Uma dose de 51 ou um cigarro de maconha? Isso dá pra responder. É o 51. Certo. Então ele não tá preso. Esses caras não vão presos. Porque eles não são pretos, não são moradores de favela, não são moradores de periferia, eles não vão presos. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Um usuário, ele vai preso. Agora não vai mais, porque a injustiça é flagrante. Você é a favor da legalização? Se é pra negar todas as drogas, nega todas. Entendeu? Pra acabar e pra legalizar. Não, eu não sou a favor de nada. Vamos dizer assim, eu só falo que todo mundo vive esse bem, não precisasse de droga nenhuma, pra entender nada. Que você conseguisse entender o mundo que você vive sem usar nada. Eu sou a favor disso. Mas quando você passa a não entender o mundo que você vive, você recorre a alguma coisa, quem sou eu pra dizer que ele é isso, ele é aquele, ele é B, ele é C, ele é traficante, ele é usuário. Eu não sou ninguém, meu. São situações. Você vive uma situação hoje, você tá bem, você é jornalista, você opina, você fala, forma opinião. Amanhã você não sabe, irmão. Eu vou te fazer uma pergunta, quero que você responda a verdade pra mim. A cada 10 pessoas, a cada 10 pessoas que vem aqui na biqueira comprar, a maioria quer comprar o quê? Maconha. Então eu posso falar que a cada 10 que vem, 7 vêm comprar maconha? Ou 8, mais? Cocaína e lança sai menos. A cada 10 pessoas que chegam aqui na biqueira, quantas vêm comprar maconha, quantas vêm comprar cocaína ou crack? O que ele falou pra mim? Ele falou, olha, de cada 10, 9 vêm comprar maconha. Gente, o que isso quer dizer? Eu acabei de falar, eu sou contra a legalização da maconha, eu sou contra. Mas eu acho que tem que discutir o assunto. Por quê? Porque seriam 9 pessoas que não estariam na biqueira. Então vai legalizar maconha? Tudo bem, não tem problema. Ou legaliza? A questão não é essa. A questão é que tem 9 pessoas na fila aqui pra comprar maconha, alimentando uma biqueira. E em torno da biqueira tem roubo, tem homicídio, tem estelionato, tem receptação, tem facção criminosa. Então enquanto a biqueira estiver movimentada e forte, cheia de gente, o crime organizado tá forte.